Este vídeo é patrocinado pelo Sítio do Cano Amarelo. Seja mãe de fotografia, procuras máquinas, objetivas, adaptadores e demais acessórios, qualquer que seja a geração, este é o local para ti. Partia connosco o teu objetivo, faz uma compra aconselhada e ficas contente ou ficas contente. Esperamos por ti! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti